Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou fazer uma noite de hambúrguer simples, só uma noite de hambúrguer agora simples, tá bom? Mais uma delícia, então espero que vocês gostem do vídeo, tá? Se vocês gostaram eu já peço de coração que já vão deixando o like aí pra mim, se inscrevendo no canal, tá bom? Que vai me ajudar muito e compartilhando também, compartilha no seu Instagram, no seu Facebook, no grupo do WhatsApp da família que vai me ajudar demais, tá bom meus amores? Então fiquem com o vídeo de hoje, tchau! Aqui tá as coisas que eu vou utilizar ó, isso aqui pra salada, aí eu vou usar dois tomates, não vou usar cebola porque eu não tenho agora, calabresa, o hambúrguer, 4, esse suquinho aqui que eu vou fazer, alface, já tá higienizado, já lavei, deixei, eu deixei um pouquinho de molho na água, deixei aqui nessa bacia, um pouquinho de água sanitária, depois eu lavo folha por folha e escorro assim, tá vendo? Ó, aqui o pão, eu não vou utilizar pão de hambúrguer, mas esse pão aqui é muito bom, às vezes eu faço com pão de hambúrguer e com pão francês, esses pão aqui francês tão lindos, ó, bem grande, tá vendo? Aí eu vou utilizar esse pão aqui, que tá as coisinhas que eu vou fazer a noite de hambúrguer, gente. Ó, vamos lá, né? Bom, gente, aqui eu já cortei pra assar o hambúrguer, ó, pra assar também, aí quando ele assava eu vou colocando aqui, e aqui, eu já cortei a calabresa, pra assar também, e já fiz a salada do hambúrguer, pra pôr no pão, né? Pãozinho ali, ó. E aí sai, né, gente? Gente, aconteceu imprevisto aqui no meio da gravação, o meu gás acabou, então resolvi mostrar pra vocês aqui como é que eu vou fazer, porque eu tava fritando esse hambúrguer, ele não tá só de um lado, que ficou bom, tá vendo? O outro lado não tá. Aí eu tenho um forninho, eu vou colocar aqui, né, o hambúrguer, as calabresas aqui, ó, também. Pra poder assar no forninho, no forninho elétrico. Porque, né, gente, a gente tem que improvisar, só não podemos deixar de fazer, ó. Porque aqui minha noite de hambúrguer é uma noite de hambúrguer bem simples, eu queria mostrar pra vocês, que dá pra gente fazer. Às vezes dá vontade e a gente não tem tudo em casa, né, pra fazer. Mas podemos improvisar, ó, e fazer com o que a gente tem. Então eu vou pôr aqui, né, e vou levar aqui pra assar no forninho. Enquanto o hambúrguer tá ali e a calabresa terminando de assar, eu vou fazer uma mesinha posta pra noite de hambúrguer simples também. Aí eu separei aqui essa louça, ó, essas tacinhas pra ficar uma coisa mais arrumadinha. Esse enfeito aqui pra decorar a mesa. E vou organizar essa mesa aqui pra noite de hambúrguer, né, gente. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, tá? Mostro já pra vocês a mesa pronta. Prontinho, gente, aqui, ó. Queria fazer uma coisa bem colorida, daí eu botei essa toalha aqui na mesa. Eu só posicionei mesmo desse paninho aqui pra auxiliar, mas pode colocar assim fora também, ó, dessa forma. Também fica legal. Tá vendo, ó? Pode pôr assim, fica até mais legal. Nesse jeito. Pra quando for comer, aí cai, né, aí o ketchup, a maionese, aí não mela tudo. Ó, bem simplesinho. Aí coloquei ketchup, a maionese aqui, esse arranjinho da mesa e aqui o suquinho. Ó, bem geladinho. Chega a tá, tá vendo? Saiu agora do congelador, chega a tá com as pedinhas de gelo. Ficou assim a mesinha de hoje. Não coloquei garfo e faca porque não precisa, né, pra comer hambúrguer. E aqui já tá a calabresa, ó. Ah, só tá vendo? Fica bem assadinho o forninho. Esse aqui foram os outros dois também, que eu assei. E agora vamos pra montagem do hambúrguer, que é muito simples também de fazer. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente, ó. Tá vendo, meus amores? Montei aí o hambúrguer. Ó, ficaram assim. Uma delícia. Delícia, viu, gente? Simples, mas delicioso. Calabresa, carne de hambúrguer. E na hora que a gente for comendo, a gente vai botando o ketchup e a maionese. Pra mim e pro esposo. Delícia, minha gente. Passam na casa de vocês, tá? E comentem aqui pra baixo, aqui embaixo pra mim, se vocês gostaram, tá bom? Da receitinha de hoje, né? Simples, né? Não teve muito que fazer, mas maravilhoso. Tá bom, meus amores? Gente, olha que delícia, meus amores. Vocês precisam fazer na casa de vocês. Calabresa, fica deliciosa. Ó, o suquinho também. Maravilhoso. Que delícia. Delícia, né? Muito bom. Então é isso, meus amores, pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Essa noite de hambúrguer simples, mas delicioso. Façam na casa de vocês. O pão francês fica ótimo, tá, gente? A gente tem que improvisar e fazer com aquilo que a gente tem. A desculpa que não pode deixar de fazer, tá certo? Então deixa o like aí pra mim se vocês gostaram do vídeo. Comenta aqui pra mim se vocês fizerem e também comenta pra mim o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Compartilha o canal, compartilha com seus amigos, tá? Seus familiares, compartilha aí nas suas redes sociais pra me ajudar demais, de muito mesmo, de coração. Eu peço a vocês, tá certo, meus amores? E sim, gente, tá de dia porque eu gravei essa noite de hambúrguer pra vocês ontem à noite, fazendo essa finalização desse vídeo, agora pela manhã, tá bom, meus amores? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!